Essas duas atitudes que eu vou te falar nesse vídeo hoje vão deixar qualquer mulher louquinha por você. Então fica até o final. Assim como os homens que não dão muita atenção às mulheres, você que tá me assistindo, né, ficam muito disponíveis, né, pra eles, as mulheres também compartilham desse pensamento. Se você deseja se destacar e estar na lista de prioridades de uma mulher, conquistando a atenção dela, siga essas dicas que eu vou falar pra você aqui hoje. Não esquece de meter o dedinho nesse like caso você goste desse tipo de conteúdo. Olha só, a primeira dica é para os homens que sempre respondem uma mulher rápido, na mesma hora que ela manda uma mensagem. Isso sinaliza que você estava aguardando o contato dela. Pra mudar essa percepção de que você tava esperando por ela e também que você não é muito ocupado, mostre que você está interessado, mas que ela não é sua prioridade absoluta. Ao abrir a mensagem, né, não responda de forma imediata. Crie ali um intervalo entre a visualização e a resposta. Isso vai acabar despertando a curiosidade dela sobre o motivo de você ter agido assim, o que pode gerar um ponto negativo, mas também é extremamente positivo, porque tu vai instigar a curiosidade feminina. Não é que é pra tu deixar de responder a mulher, tu vai apenas adiar a resposta entre meia hora, uma hora, porque tu também tá ocupado, você tem muita coisa pra fazer. A segunda dica é tu mostrar que ela não vai deixar você esperando pela boa vontade dela, pra vocês escolherem um momento pra sair, um jantar e tudo mais, se encontrarem pessoalmente. Se ela der respostas muito vagas quando você a convida, né, exige, né, ou já fale ali uma data e um horário que você quer sair com ela. Eu tô disponível na quinta-feira às 8 horas da noite. Posso passar pra te buscar pra gente sair pra jantar? O importante é não tu só expressar a necessidade de uma resposta clara, mas também tu explicar os seus motivos. Então tu demonstrar que tu é uma pessoa ocupada e interessante, né, dedicada ao seu trabalho, aos seus estudos, ou algo até mesmo que evidencie o seu compromisso com o seu crescimento pessoal. Então ela vai pensar assim, pô, ele realmente tá separando um tempo pra estar comigo. A atração muitas vezes ela surge por pessoas ativas, que buscam constantemente evoluir e não se acomodam. Agora, se você quer saber como manter a mulher extremamente interessada no seu papo, fazendo com que ela caia na sua lábia e vá diretamente até a sua cama, eu irei fazer um evento totalmente gratuito e online, no dia 6, 7 e 8 de fevereiro. Te mostrando um passo a passo infalível, do oi ao beijo, sendo um homem muito mais confiante, atraente, interessante, ó. Bom de papo, de lábia. Pra tu participar desse evento, basta tu clicar nesse linkzinho que vai estar na descrição do vídeo ou o link dos comentários, se inscrever e estar dentro do grupo de WhatsApp. Vai ser lá que tu vai ser notificado assim que eu iniciar esse evento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho